E aí, galerinha? Hoje eu tô com esse Gol G6, ó Vocês podem observar aí, ó O que é que tá acontecendo com esse carro, pessoal? O cliente chegou aqui reclamando que Ali na alavanca tá regindo um pouco E tá um pouquinho meio... meio... duro, entendeu? Aí... eu vou desmontar ali pra ver agora Mas provavelmente vai ser só a lubrificação, pessoal Dar uma lubrificada aqui nessa alavanca Aqui é a alavanca aqui, ó Vamos tirar essa proteçãozinha aqui Que é o corno Que é o napa, né? Aqui é só encaixado Vamos tirar esse encaixe aí Vou tá mostrando a vocês como tirar esse encaixe Pegou uma chavinha de fenda Coloca aqui na lateral É só tirar, ó Ela desencaixou Levanta aqui pra cima Não tem problema pra levantar Aqui, ó A graxa tá toda seca Tá vendo? Isso é de sujeira Vamos limpar essa graxa, véi É... Que tá seca Que tá seca E limpar essa sujeira Limpar aqui também do galfo Que tá tudo sujo A massa tá regindo bastante E tá um pouco duro Eu vou dar uma... Vou... Limpar toda aqui Terminar a limpar o resto Deixar bem limpezinho Pessoal Pro carro aqui Pra não ficar poeira Isso aqui, pessoal É uma bolota Tá vendo? É uma bolotinha Tá vendo? Tá vendo? Ó Ela tem que... Lubrificado de vez em quando Ó Ela passa no macho Aqui, ó Ó Tá vendo? Pessoal O certo de lubrificar É... Essa bolotinha aqui É com aquela graxa branca Que vem no... Ela vem spray Chega num... Num alto pé Sair Dizem que é uma graxa branca spray Entendeu, pessoal? Mas como aqui na minha cidade Eu já procurei essa graxa Não tem A graxa spray Eu vou passar um pouquinho De graxa normal mesmo Entendeu? Até Aparecer essa graxa branca Spray Por que a graxa spray? Porque a graxa spray Ela vai penetrar mais Do que a outra graxa normal Ela vai penetrar mais Do que a outra graxa normal Por quê? Se eu aplicar o spray aqui Ela vai entrar pra dentro Entendeu? E eu passando Com a outra graxa normal Ela não vai penetrar tanto Que era pra penetrar Tá entendendo, pessoal? O correto É a graxa spray A branca Que já é pra esse Já é pra isso mesmo É o correto Aí eu não tenho Eu vou passar aquela graxa azul mesmo Por enquanto Pra quebrar o galho do cliente Pra ficar mais macia E confortável Entendeu, pessoal? Ficou limpinho Ó É Uma sujeirinha ainda aqui Dar uma limpada aqui Olha, pessoal Já deixei no grau Bem limpinho Bem limpinho, tá vendo? Que que eu vou fazer agora Só vou Começar a aplicar a graxa Aqui nessa bolota Aqui, ó Bom, tá a bolota Tando limpa Eu peguei essa graxa azul Aqui que eu vou usar Ó Pra observar aqui Que a branca Não tem uma branca Que é o ideal Pra esse Serviço Mas eu não encontrei E pra quebrar o galho do cliente Eu vou Tá passando essa graxa azul Entendeu? Pra resolver o problema do rapaz Não tem problema Vou passar essa aqui Pra resolver o problema do rapaz Até Encontrar A graxa spray Que é a branca Depois limpa de novo E aplica a graxa de novo Branca de novo Entendeu, pessoal? Vou tá Aplicando a graxa Você aplica com o dedo mesmo Vai aplicando e mexendo a alavanca Pra ela penetrar Passar agora do outro lado aqui, ó Aplica Ela Enxertando pra dentro E vai mexendo a alavanca A graxa penetrar Tá ficando mais macia Tá vendo? Deca a mão um pouco desse lado Aplicar aqui do outro lado também Aplicar aqui no galho Tem uma buchinha aqui na lateral Vou tentar o máximo possível Colocar a graxa lá Por isso que a graxa spray é boa, pessoal A graxa spray A pessoa vem só Injetando E a raiva penetrando Pra dentro automaticamente Entendeu, pessoal? Vou mexer aqui Vai passando a graxa E vai Passando de marcha Pra graxa penetrar Já tá bastante mole Macia E suave, ó Chega a gente igual manteiga Ó Só com o dedinho, ó Tá vendo? Ó Samar um pouco Não passar muito Pra não melar muito Mexe Tem que pagar a gente penetrar Pronto Passado Fecha de novo Vou fechar aqui de novo Colocar a proteçãozinha Pra não entrar poeira Nem terra A graxa já foi aplicada Entendeu? Vou Encaixar essa aqui de novo Tem umas cavinhas Tem uns dentinhos aqui Tem umas cavas aqui, tá vendo? Só colocar no Os dentes no lado da cava Só empurrar e encaixou Encaixou todo agora Agora vamos ver como é que ficou A alavanca Com o dedo, pessoal Tá vendo? Ó Com o dedinho Tá passando marcha Tá vendo? Ó Ó Tá vendo? Olha Olha Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta Ré Antes, pessoal Tinha que forçar bastante Agora até com o dedo Eu tô passando a marcha Tá entendendo, pessoal? Pessoal, se vocês gostaram Da dica aí, pessoal É Como deixar essa alavanca aqui Mais macia, suave Confortável É Se inscreve no canal aí Deixa um joinha pra nós Beleza, galera? Valeu